Pra dizer que a pessoa que amei na vida foi você Sem querer me perdi na claridade e me encontrei na escuridão Pode ser que você tente colar o que quebrou, caiu no chão Mas não vai reconstruir meu coração Não quero te pedir que vá embora Não vou mais me dedicar nem esperar só por você Sem a chama desse amor é só momento Para que tentar fingir um sentimento Todo amor tem seu começo, meio e fim O que houve entre nós dois marcou, valeu demais pra mim Essa dura realidade é forte e fere o coração Se pega para encarar a solidão Pra dizer que a pessoa que amei na vida foi você Sem querer me perdi na claridade e me encontrei na escuridão Pode ser que você tente colar o que quebrou, caiu no chão Mas não vai reconstruir meu coração Pra dizer que a pessoa que amei na vida foi você Sem querer me perdi na claridade e me encontrei na escuridão Pode ser que você tente colar o que quebrou, caiu no chão Mas não vai reconstruir meu coração Eu sei que você tente colar o que quebrou, caiu no chão Mas não vai reconstruir meu coração Pra dizer que a pessoa que amei na vida foi você Sem querer me perdi na claridade e me encontrei na escuridão Pode ser que você tente colar o que quebrou, caiu no chão Mas não vai reconstruir meu coração Pra dizer que a pessoa que amei na vida foi você Sem querer me perdi na claridade e me encontrei na escuridão Pode ser que você tente colar o que quebrou, caiu no chão Mas não vai reconstruir meu coração Pra dizer que a pessoa que amei na vida foi você Sem querer me perdi na claridade e me encontrei na escuridão Pode ser que você tente colar o que quebrou, caiu no chão